Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal, Giz Acosta da Dica. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de moda sustentável, tá, gente? Eu apresento as 25 peças para vocês. Vocês me chamam no WhatsApp no 051999667813, tá, gente? 051DDD Rio Grande do Sul 996667813, tá, gente? Chama lá e você pode adquirir essas peças aqui. Você adquire as peças, gente, como? Você depositando em Pix, tá? Fazendo depósito em Pix ou lotérica, tá, gente? Só essas duas formas, tá? De pagamento. Eu não vou mais reservar sem pagamento, gente. Só para as pessoas que realmente eu sei que não vão me deixar na mão. E outra coisa, são sete dias úteis, gente, para você desistir da peça e para você tirar da caixa a reserva, tá? Por exemplo, assim, você reservou sete, dez peças, tá? Aí passou um mês, você quer tirar uma peça da caixa, eu não aceito, tá, gente? Porque se passou muito tempo que aquela peça está guardada. Tem sete dias para desistir da peça, tá, gente? Está no código do consumidor. Sete dias para você desistir da compra, sete dias para você desistir da peça, tá? Passou de sete dias, gente, eu já não aceito mais, tá? Porque daí já começa a prejudicar o meu trabalho, tá bom? Então é isso, gente. Vamos deixar para quem realmente quer comprar, realmente quer pagar, tá bom, gente? Só isso que eu peço, tá? Então bora lá. Peça número um é essa blusa tigrada aqui. Essa estampa sempre está em alta, né, gente? Ela nunca sai de moda, tá? Eu particularmente adoro essa estampa, essa camisa não serviu em mim, se não teria ficado com ela. Eu não vou dizer a marca, gente, porque eu não vou conseguir ler, porque a plaquinha está bem pequenininha a letra aqui, ó. Está vendo? Tá? Ela é muito bonita essa camisa, ó. Tá? Animal Prince, linda, linda, linda. Essa primeira peça tem cem de busto, gente, e ela está vinte e três reais, tá bom? Vinte e três reais. Próxima peça, gente, é uma calça. Ela é tipo um aveludado, sabe? Uma calça impecável, ó. Ela veste um quarenta e dois. Essa calça aqui está vinte e dois reais, gente. Está novinha, ó. Como vocês podem ver, muito boa, tá? Tamanho quarenta e dois. Vinte e dois reais, tá? É a peça número dois. E, além do mais, gente, ainda damos desconto no frete, tá? Para todo o Brasil, tá? Vem botar teu frete aí, que a gente dá um descontinho no final da tua compra. Essa aqui, gente, é um vestido. Tá? Ó, um vestidinho assim. Ele é mais... Ó, ele é assim, tá? Rodadinho embaixo. Ele tem esse aqui que tu faz um laço, ó. Tá? Esse aqui é a peça número três. Ele tem cento e cinco de busto, tá, gente? Peça número três tem cento e cinco de busto. Ele estica um pouco. Ele tem elastano também, né? Se tu não gostou desse babado, gente, eu te sugiro tirar esse babado aqui. Tu pode tirar, usar esse tecido para fazer uma outra coisa, né? Fazer uma blusa. Não sei. Dá para customizar também. Tu não precisa necessário. Porque assim, ó, com o metro e sessenta e cinco, gente, se tu tirar o babado dele, ele já vai ficar no joelho, tá? Pode ser que ninguém compre porque, ah, esse babado é feio. Mas tira, né? Tira o babado, tá? Tudo é reaproveitado, gente. Na moda sustentável tem a customização também, tá? A peça número três, ela tem cento e cinco de busto e ele está vinte e cinco reais, tá, gente? Apenas vinte e cinco reais esse vestido. Está super conservado, tá bom? Não gostou do babado? Tira o babado, gente. Olha lá, aí, ó. Próxima peça é a peça quatro. É esse vestido da Hering, tá? É um vestidinho bem bonito. Ele tem um bolsinho aqui, ó, bem despojado, tá? Olha, é um bolsinho que transpassa, tá? Ele é um Hering. Essa gola aqui é bem bacana agora para o inverno, gente. Aí tu coloca aquela segunda pele por baixo, sabe? De blusa, assim, bem mais fininha. Coloca um casaco, essa golinha vai super aquecer. É um vestidinho muito bom, tá? Qualidade Hering. Esse aqui é a peça número quatro. Ele tem noventa e oito de busto, tá? E ele está vinte e cinco reais também, tá? É um Hering, gente. E ele vai abaixo do joelho, tá? Para mim, comenta sessenta e cinco, né? Então, vamos para a próxima peça. A próxima peça, gente, eu não ia colocar no vídeo. Eu estava passando ela e aí eu comecei a observar que ela tem alguns descosturados, tá? Eu achei essa peça tão bonita, gente, que eu não quis, assim... Na verdade, eu nem tinha visto, tá? Eu vi quando eu estava passando. Por exemplo, aqui, gente, ó. Tem que costurar aqui, tá? Aqui em cima aqui tem que costurar. Ela está descosturadinha um pouquinho, tá? Acho que dá uns três centímetros. Aqui também ela está descosturada, ó. Bem na volta aqui, ó. Tem que costurar, tá, gente? É tudo questão de costurar. Não é nada rasgado. É descosturado. E aonde mais que eu tinha visto, gente? Eu acho que é esses dois ali, tá? Então, esses dois defeitos que essa camisa tem, tá, gente? Eu achei ela bem bonita, essa estampa. Eu acho que vale a pena reaproveitar ela, né? Costurar, reaproveitar. Essa aqui é a peça número cinco, tá? Ela tem cento e oito de busto. Ela está a dez reais, tá, gente? Dez reais. Porque, de repente, tu vai gastar aí com uma costureira, né? Mais uns dez, né? Olha que linda essa estampa, tá? Então, acho que vale a pena. Peça número quatro só a dez reais, gente. Porque está com defeito. Próxima peça, gente, é a peça número seis, tá? É uma camisa que tem cento de busto. Essa camisa é linda, gente. Linda, linda, linda. Ela é toda customizada. A única coisa, gente, que ela tem sem os botões, tá? E eu entendo por que ela está sem os botões. Porque os botões dela são assim, ó. São pérolas, tá? Então, provavelmente, quando a pessoa foi doar essa peça, ela resolveu tirar todos os botões. Porque eram bonitos, né? Mas botão é tão barato, gente, que não vale nem a pena, né? Ai, eu vou comprar porque está sem botão. Botão é um real, dois reais, gente, tá? Então, você vai colocar aqui, pelo menos, uns cinco botãozinhos. Ah, ele já vem um de reserva, ó. Tá? Então, já tem um botãozinho de reserva aqui. Dessa peça, tá? Deixa eu ver aqui. Ela não fala em português, gente, essa camisa. Só não sei ver aqui o... Da onde que ela é. Mas ela não fala português. Ela está toda em inglês, tá? A legenda dela aqui. Tá? Ela é uma camisa muito bonita, gente. Até a numeração dela é de vários países, ó. E ela é customizada, gente. Olha que coisa mais linda essa gola. Ai, tem um coraçãozinho. Que amor. Eu amei, gente. Amei, amei, amei. Tá? Só que eu não sou acostumada a usar camisa. Então, acaba que eu ia ficar pra mim só pra, né? Bonito. Olha que linda isso aqui. Esse detalhe que ela tem no bolso, ó. Ela é toda customizada, tá? Essa camisa está R$25,00, tá, gente? Maravilhosa, ó. Tá? E essas peças customizadas, assim, elas estão super em alta, gente. Não sei se vocês assistem o BBB, gente. Eu vi a jaqueta que o... Ai, que o Arthur Aguiar entrou no BBB. Você já vira a jaqueta que ele entrou, gente? Eu encontrei uma menina no TikTok. Ela faz uma jaqueta toda personalizada, toda bordada, parecida com a dele, gente. Maravilhosa. Eu só não vi o valor, gente. Ela borda jeans e borda tênis do All Star. Que é uma linda, gente. Então, essas peças estão super em alta, tá? Ó, R$25,00. Você vai gastar aí, sei lá, menos de R$10,00 pra colocar uns botãozinhos, tá? Essa aqui é a peça número 6. E ela tá R$25,00, tá, gente? Porque no resto, gente, ela tá perfeita, tá? Próxima peça, gente. Essa blusa maravilhoso. Olha. Pensa numa roupa de qualidade, gente. Maravilhosa essa camisa. Ela é da marca... Ela é uma marca que eu vendi... Eu já vendi... Eu peguei outra peça dessa marca, gente. É split, tá? Split com... Não é mudo. É split, tá? Ela não é daqui também, gente. Ela também não fala português. É uma camisa muito boa, gente. Pensa numa qualidade. Ela também vem com botãozinho, tá? De reserva. Geralmente, essas peças que tem botão de reserva, elas não sofreram muitas lavagens, né, gente? Porque senão o botão danifica tudo. E é uma blusa muito boa. Com certeza, ela é da Germânia, tá? Ela é uma peça importada, tá, gente? Ela nem é brasileira, essa marca. E eu vendi uma peça dessa marca outro dia. Coisa mais linda, gente. Pensa numa qualidade de blusa, tá? Essa peça aqui, gente, é a peça número... Deixa eu ver aqui... Meu Deus. Peça número 7, tá? Peça número 7, gente. Ela tem 130 de busto, tá? Ela veste aí até um 48, tá bom? Só que ela é uma batinha, né? Ó, a manga dela é assim. Essa camisa aqui, gente, ela tá 28 reais apenas, gente. Eu digo apenas porque pela qualidade dela, tá? Ela tá barata. Ó, relevem os sons sonoros da rua, gente. Próxima peça, gente, é a peça número 8, tá? Eu gosto de olhar o número no cabide, que é mais fácil que olhar no caderno. Olha que coisa mais linda essa regata, gente. Vocês não têm noção da leveza, do conforto que deve ser usar essa regata, gente. Olha aqui. Ela é bordadinha, tá? Eu até por um momento achei que ela fosse seda pelo toque, assim. Mas ela é mistura de algodão com viscose, tá? Gente, ela é coisa mais linda essa regatinha, ó. Ela tem esse detalhe aqui, tá? Atrás, ó. Ela é vazadinha com esse bordado, tá? Que é a plique, tá? Muito bonita. Embaixo ela tem essa barra, assim. Ela é bem levinha, gente. Uma blusa que deve ser super confortável. Essa peça tá 20 reais, tá, gente? Maravilhosa. Ela é da marca... Ah, vou falar porque às vezes... Deixa eu ver. Per... Gente, eu não consigo nem falar o nome dessa marca. Não consigo nem traduzir o nome dessa marca, gente. Eu sou zero pra essas marcas em inglês. Não sei falar, gente, não, tá? Deixa eu ver aqui se eu vejo de onde que ela é, pelo menos. Ela tem 60%... Ah, ela é madre em China, tá? Ela tem 65% algodão e o resto é viscose, tá? Mas ela é maravilhosa, tá? Essa peça aqui, peça número 8, gente. Ela tem 94 de busto, tá? 94 de busto, 20 reais. Linda, gente. Linda, linda, linda essa regata. Próxima peça, gente, é essa blusa. Ela é da Colt, tá, gente? Marca Colt. Tá, ó. Ela parece um jeans, tá? Um jeans molinho, assim. Ela tem esse zíper atrás. Da marca Colt. Tá? Ela tá 25 reais, tá, gente? Essa peça aqui, peça 9, ela tem 108 de busto, tá? 25 reais. Uma blusa da Colt, tá? 108 de busto. Peça número 9. Peça número 10, gente, é essa camisa que eu achei bem bonita. Eu consigo bastante camisas, tá, gente? Social, calça social pra quem quiser, tá? Ó. Só não consigo, gente, eu não consigo fazer lote. Tem muita gente que me pede lote, tá, gente? Eu não consigo, porque não vale a pena pra mim eu fazer lote, mandar peças a 5, 2, 3 reais, porque eu não ganho nada daí. Praticamente eu tô trocando moedas, sabe? E fora o meu trabalho de garimpar. Então não vale a pena pra mim, tá, gente? Lote eu não faço. A não ser que sejam as peças que eu já tenho no meu estoque, tá? Gi, me manda algumas peças aí, tu aí. Eu posso até te fazer um preço melhor, gente. Mas eu garimpar. Pra fazer lote, pra enviar, eu não faço esse trabalho, tá, gente? Ó. Essa camisa laranja, ela tá bem bonita, por isso que eu trouxe ela, tá? Ela é da marca Olimp... Ela é uma marca boa, gente. Deixa vocês lerem aqui, gente. Pra mim não traduzir errado, ó, tá? Ela é dessa marca. Eu acredito que seja uma marca boa de roupa, de camisa. Ela tem 100 de busta, ela tá 23 reais, tá? Tanto ela é unissex, né, gente? Próxima peça eu achei tão bonitinha, gente. Peça número 11. Olha que linda essa blusa. Linda, linda. Ela é toda bordada, gente, tá? Ela tem essa manguinha flare. Ela é toda bordadinha, tá? Ó, é bordada mesmo. Não é do tecido, tá? Linda, linda, linda. Ela é assim, ó. Super bonitinha, ó. Ai, tô cansada de falar. É Jussi. A marca dela é Jussi, gente. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar nessa marca, né? Marca Jussi. A etiqueta tá apagada, então eu não consigo ver se ela é daqui ou não, mas acredito que sim, tá? Então essa aqui é a peça número 11. E ela tem, gente, a peça número 11, ela tem 90 de busto, tá? E essa peça tá R$22, tá bom? Ela é toda bordadinha, ó. Bem bonita. Próxima peça, gente, vai deixando o like aí pra mim, gente. Compartilhando esse vídeo também, né? Pra mais pessoas conhecerem o meu canal. Próxima peça é essa blusa, gente. Ela é um verde militar. Ela é da marca Hering, tá? É aquelas camisetas ideal pra te botar por baixo de casaco agora no inverno, né? Me pediram até masculina. Eu vou tentar mais, assim, dessas peças, né? São bem confortáveis, são de algodão, tem a qualidade Hering. E essa aqui é a peça número 12, tá? R$128,00 de busto. Ela veste aí um R$48,00, tá, gente? Um R$48,00 ela veste. Peça número 12, ela tá R$20,00, tá, gente? É uma blusa da Hering, né? Algodão, bem boa. Próxima peça, gente, é uma blusa da Tome, tá? Uma camisa da Tome. Essa aqui é a peça número 13, tá? Tem R$100,00 de busto, tá, gente? R$100,00 de busto. E ela tá R$24,00, essa camisa da Tome, tá? Ó, uma camisa da Tome. R$24,00, tá bom? R$100,00 de busto. Ela veste, gente, isso quer dizer que ela veste um M, tá? Quando é R$100,00, ela veste um M, tá? R$110,00 pra cima já é um G, tá? Então, é bom, né? Sempre falo, saber as medidas do busto, né? Certinho pra comprar online, tá, gente? Próxima peça é uma peça da H&M, tá? Essa regatinha aqui que ela é da marca H&M, que também é uma marca importada. Ela é de Bangladesh, tá? Madre em Bangladesh. Então, ela é importada, tá? Marca H&M, ó. Ela tem esses detalhezinhos assim no tecido, tá, gente? Ó, tá? É uma regatinha. Ó, um tecido bem levinho. Com certeza é um algodão, tá? Bem confortável. Essa aqui é a peça número... Ai, 14. Ela tem 100 de busto, tá, gente? E ela tá R$18,00, essa peça da H&M, tá? Próxima peça, gente. Eu tirei da caixa da cliente, que ela disse que não era dela. Beleza. Então, como eu não, né? Devo ter botado errado, ó. Essa camisa aqui, tá? Ela é super bonita, essa camisa, tá, gente? Eu vou abrir uma caixa que já tá há um ano equiparada. Eu vou abrir com vocês também. Recebi duas caixas, gente, de roupas de uma inscrita que quer que eu venda pra ela. Eu vou fazer um vídeo à parte abrindo a caixa com vocês, tá? Pra vocês verem, pra a gente analisar as peças certinho. Confirir as peças junto com vocês, tá? Eu vou fazer um vídeo especial com essas peças. Essa aqui é a peça número 15, tá, gente? Peça número 15. Essa camisa verde floral tem R$98,00 de busto e ela tá R$20,00, tá, gente? Bem bonita. Próximas peças, gente, elas são novas, tá? Nem são minhas, então eu não vou reservar pra um mês, dois meses, tá? É só no Pix, tá, gente? Ó, tá? Essa camisa aqui, bem bonita. Ela tá só R$23,00, gente. Ela é nova. Ela tem R$106,00 de busto, tá? Essa aqui é a peça número 16, tá? Eu tinha outras iguais, tá, gente? Vai ter... Teve uma cliente que comprou duas, capaz dela achar que é a dela, mas não é. Eu tinha mais de uma, tá, gente? Até mostrei no vídeo, quando eu fiz, que eu tinha mais peças iguais, tá? Então, essa aqui também, eu ainda tenho sobrando, da verde. De R$106,00 de busto, tá? R$23,00, são peças novas, tá bom? Ó, bem bonita. Próxima peça também, gente, eu tenho mais cinco pantacor dessa. Quem quiser, dessa pantacor, eu tenho pra mais cinco clientes. Eu tenho pra seis clientes no total, tá? Se eu não me engano, eu tenho seis. Ela veste um tamanho 40, tá, gente? Ela veste um tamanho 40, ela é nova, tá? Ela é nova. Tá R$27,00 essa pantacor. E eu tenho pra cinco ou seis clientes, tá? Se vocês gostarem, chama de, eu quero uma pantacor, eu também quero, eu também quero. E aí, quando fechar as cinco, eu começo a dizer que não tem mais, tá? Então, essa aqui tá R$27,00 novinha. É a peça número 18, tá? Peça 18 é a pantacor tamanho 40. Próxima peça, gente, é essa blusa alongada. Tá? Ela tem esse detalhe aqui atrás, tá bom? Na gola também tem uns detalhezinhos aqui, tá? Ela é bem de voal, assim. Essa peça aqui, ela tá R$17,00, gente. É a peça número 19. E ela tem 110 de busto, tá bom? Próxima peça, gente, é um coletinho. Esse colete aqui, Gabiza Design, é a marca dele. Deve ser CGC, pelo jeito, ó, gente. Ele é nesse tom de marrom. Essas listrinhas, ó. Tá? Tem esses botõezinhos que eu achei bem bonitinho, ó. Esse colete aqui, peça número 20, gente. Ele tem 96 de busto, tá? E ele tá R$25,00, tá? Ele é alfaiataria. Socialzinho, ó. Tá bom? Peça número 21, gente. Essa camisa é da marca Talita Kumi. Gente, eu vendi... Eu tô olhando pra um vestido jeans dessa marca. E mais uma blusa vermelha, gente. Eu vendi quatro peças dessa marca, gente, nos últimos dias, tá? Patrícia Kumi, tá? Então, Talita... Talita Kumi, tá? Então, deve ser uma marca boa de roupa, gente. Porque eu peguei vários dessa marca. Essa aqui, essa blusa, gente, ela tem uns fios dourados, tá? Ó, bem bonita. Tá bom? Então, essa peça aqui, 21, ela tem 116 de busto e ela tá R$22,00, tá? É uma marca Talita Kumi, tá? Eu tô com o Patrícia, não sei por que na cabeça, gente. Próxima peça é um vestido maravilhoso, gente. De ótima qualidade, tá? Olha esse tubinho preto aqui, gente. Ele é da marca Corandel. Corandel? Corandel. É tamanho 48, tá na etiqueta, tá? Ó, pra vocês verem, tá? Ele é muito bom, gente. Dá pra ver que ele tem qualidade, sabe? Peça número 22. Ele tem 106 de busto, tá? Ó, ele veste um 48, tá, gente? Porque, por exemplo, eu visto quase um 46, ele ficaria grandinho em mim, ó. 46, 48 ele dá. E, ó, ele tem esse tecido assim, ó. Ele tem esse detalhe no tecido, ó. Tá vendo? Olha que bonito, gente. Ele tem esse efeito aqui de quadriculado, assim, no vestido, ó. Ele tá 27 reais, tá, gente? Mas ele é de uma ótima marca. Tá super bom, assim, super inteirinho. Tem forro. Um vestido de qualidade, né? Que vale a pena garimpar. Vai te deixar social, bem arrumado. Próxima peça, gente. Foi um super achadinho de bazar. Linda. É uma saída de praia. Peça 23. E ela é da Farm, tá, gente? Gente, quem conhece marca e sabe que a Farm tem, famosa, né? Famosa por ser carinha, não é uma marquinha barata, né? E as brechonistas valorizam bastante essa marca na hora de vender. Essa aqui é uma saída de praia, gente, ó. Ela é vazada aqui dos lados, tá? E ela é bem aberta aqui, tá? Olha, ela tem esses dois bolsinhos. Ela tem... A Farm tem... Faz essas estampas, né, gente? Bem tropical, assim, que tem flor, tem fruta, tá? Então, ela é uma saída de praia da Farm. Farm. Pesquisa no Google aí, gente. Saída de praia da Farm, roupas da Farm. Que vocês vão ver os valores, assim, tá? É bom sempre pesquisar, tá, gente? Pra ficar por dentro, né? Ó. Tá? Da Farm. Essa saída de praia aqui, gente, ela tá R$35, tá bom? R$35 é uma saída de praia. Ela tem peça número 23. Ela tem 80 de busto, tá? Então, ela veste aí um tamanho P. E ela é bem longa, gente. Pra mim, com 1,65m, ela fica bem em cima do meu pé, assim. Então, se você tiver 1,70m, ela vai ficar perfeita, tá? Na altura, assim. E ela é bem bonita, ó. Atrás ela é assim, ó. Tá vendo, ó? É uma saída de praia da Farm. Gosta de marca? Leva a Farm. Próxima peça também é de marca, gente. Uma camisa muito boa. É essa preta aqui. Ela é uma Dudalina, tá, gente? Dudalina. Tá? Não compra na loja por menos de R$200, tá? Uma camisa dessa, gente. Quem conhece marca também sabe. Eu gosto sempre de frisar, gente. Porque tem pessoas que acham assim, Ai, Dudalina. Ai, nada a ver. Então, pesquisa, né, gente? Tem um shopping aqui no Rio Grande do Sul Que só tem marcas conceituadas. Essas marcas que eu pego, gente. E um dia eu fui nesse shopping, gente. Precisei lá. Fiquei apavorada, gente. Que uma camisa dessa aqui, Tu não compra por menos de R$200, tá? Na promoção, Tu compra por R$100 e pouco. E ela é uma Dudalina, ó. Aí, Tu vai lá, compra, usa duas vezes Uma blusa preta dessa, bota pra lavar, gente. Ela já não vale nem a metade do que Tu pagou, né? Então, esse é o lance de comprar em brechó, gente. Tu já compra usada, mas Tu paga bem abaixo da... Né? Do que Tu compraria na loja, né? Então, essa camisa, ela tá super inteirinha, gente. Ó. Super inteirinha, tá? E eu vou te vender ela por R$27, gente. Menos de R$30, quer dizer, né? Uma camisa que deve ter sido lavada Umas três, quatro vezes no máximo, tá? Então, é isso aí, gente. Só adquira brechó, compra em brechó Que você vai só lucrar. Você vai chegar, vai dizer Nossa, tá usando Dudalina. Ficou rico agora. Nossa, essa camisa custa quase R$200. Aí, Tu finge demência e fala Aham, comprei, paguei R$200. Mas, na verdade, pagou só R$27. Então, gente, essa é a jogada, né? Deixa o povo achar que Tu tá ficando rico Usando Dudalina. Próxima peça, gente, é essa blusa aqui de algodão. Tá? Ela é rosinha. Ai, gente, eu cansei de falar. Essa peça, ela nem é daqui, tá, gente? Vem de fora também, hein? Vem de fora. Mas eu acho que eu não vou saber se eu sei aqui De onde que ela é, gente. Nossa, eu não vou saber nem falar, gente. Eu sei que ela é algodão. Eu não tô entendendo nada que tá falando aqui Porque tá toda em inglês essa etiqueta, tá? Ai, meu Deus do céu. Vou ter que começar a estudar inglês pra ler as etiquetas. É, não sei de onde que é, gente, mas não é brasileira, tá? Porque ela tá toda em inglês. Com certeza não é. Porque essa marca eu peguei, ela vem de fora, tá? Então, essa aqui vai ser a última peça, gente. Ela tá R$20,00 essa camisa. Ela é de algodãozinho pra te usar por baixo de casaco também. Ela tem essa golinha, ó. Tá? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha pra galera aí conhecer a Moda Sustentável. Vim consumir a Moda Sustentável, gente, que é muito importante. A gente ajuda muito o meio ambiente, reciclando, né? Repassando o que não serve pra gente, né? Então, é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Beijo.